A oração da lua cheia tem aí no nosso canal. A oração da lua cheia já eu disse, explicando e ensinando mistérios. Mas é fácil. Aquela luz da lua tem códigos. Então é só você olhar para a lua, mesmo que ela não esteja presente, mas esteja por trás das nuvens, e orar a sete Pai Nosso. E no final de cada sete Pai Nosso, você pede algo. Ou seja, você vai estar aberto para a sorte. É a chamada oração da lua cheia. Também pode-se pedir bênção à lua. Bênção à lua. Os antigos faziam isso para dar sorte. Quem quer conseguir sorte na vida? Bênção à lua. Ela responde. Aí também você orar a sete Pai Nosso. Se não for sete, porque sete Pai Nosso é muita coisa, você pode orar três, no ímpar. Mas o sete Pai Nosso é perfeito. Você vai se sentir levezinho. Quem tem problemas de depressão, aquela luz da lua, calma. O remédio para quem é aluado, o remédio para quem é lunático, ou tem algum problema de depressão, é a própria lua. Chamada de inflamação no córtex. Aquela inflamação do córtex, que é provocada por candidíase, a solução dela é a lua. Por isso também tem aquela música. Toma um banho de lua. Fico branco como a neve. O banho de lua é um ritual juju. Oxi! Oxi! Como é isso aqui? Oxi, pastor. É mesmo? É. É um ritual juju. Os jujus, os judeus, sempre faziam festa na lua. Queiram ou não, eles tomavam banho de lua. Aquela lua é mágica. Eles faziam amor na lua, eles casavam na lua. Tudo que o judeu fazia era na lua nova e lua cheia. Veja aí, mistérios da lua. São quatro fases. Eu explico as quatro. Não tem nenhuma fase ruim. Mas a fase fértil é a nova e a cheia. Todos os meses judaicos, Genilso foi quem perguntou. Genilso! Genilso foi quem perguntou. Todos os meses judaicos começam com a lua. Lua nova. O período melhor de fazer menino é entrar lua nova e lua cheia. Cortar cabelo, lua nova e lua cheia. Então a lua tem muita influência. Ela mexe no cinturão de Van Allen. Então dá uma olhadinha no cinturão de Van Allen. Por isso que os homens estão se ferrando. Eles estão mexendo no cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen, eu o vi muitas vezes em visões. E ele é muito grande, viu? Ele vai de seis quilômetros a trinta quilômetros. É muita coisa. Cinturão de Van Allen. Então orar para a lua, você também tem que fazer uma coisa que não chama muita atenção. Você não vai chegar no meio da rua e ficar, Pai Nosso que está no céu, santificado, você é o vosso nome, o vosso reino, o vosso reino. Vai chamar atenção, aí perde a força. Você fica na laje, fica num lugar que não chame atenção. Se não puder orar certo, Pai Nosso, porque é muito, ore três. Você vai sentir uma paz muito grande. No final de cada Pai Nosso, você faz um pedido. Qual o pedido? O que você quiser. Faça e experimente. E outra dica que eu dou para você é o alongamento espiritual. O mistério é que o alongamento espiritual pode ser feito na lua. E o alongamento espiritual é maravilhoso na lua. Como é que eu faço, pastor? Você chega na presença da lua e se estica. Não tem, assim, não é nada, é uma coisa simples. E eu tenho informações privilegiadas. Tem muitas pessoas que a gente conseguiu até reverter situações de depressão, de esquizofrenia, de fraqueza, exatamente com a oração da lua cheia e o espreguiçar na presença da lua. Você chega perante a lua e se espreguiça. Você se abre todinha, alma e espírito. A lua entra dentro de você e renova você. Veja aí. O alongamento espiritual, o joiço de Assis. Então, você pode orar sete Pai Nosso, se espreguiçar sete vezes na presença da lua. Bem, experimente. Aí depois você diz para mim se houve alguma diferença na sua vida. Com certeza você vai dizer que houve e grande. Não precisa fazer na frente de ninguém. Bem, se o marido não liga, diz para o marido, eu vou fazer uns treco-treco aqui, meio doido. Aí faz. E você vai ter resultados ótimos. Principalmente quem mora em sítio, em lugares, a lua está lá poderosona. Faça. Você vai aumentar o poder da atração sua. Vai diminuir inflamações e tudo mais. Tá? Ok? Tchau. Tchau.